Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Estamos discutindo o projeto de lei aprovado no Congresso do Uruguai, que deve ser sancionado agora, nesta semana, pelo presidente Pepe Mujica, e que trata da regulamentação do uso do comércio, da produção, da maconha. Agora o seguinte, a maconha, estava lembrando aqui o delegado Hildo Rosa, no Uruguai ela será vendida com preço mais baixo do que o cigarro. Eu queria saber do Birajara, professor, que é neurocientista, o que faz mais mal à saúde? O cigarro ou a maconha? Se nós formos ver o nível de intoxicação, o cigarro é bastante tóxico, tem um nível muito maior de substâncias tóxicas, só que o benzopireno, que é um dos principais vilões, que é o princípio ativo mais tóxico do cigarro, ele também tem produzido na maconha, no narguilé, narguile, né? Então ele é bastante... ele tem uma certa toxicidade, para o organismo não tem tantos efeitos colaterais, causa um certo nível de dependência, o que eu estava até conversando antes de voltar ao bloco aqui, é que os níveis do princípio ativo da maconha, que é o THC, hoje, eles são muito altos, né? A maconha de 20, 30, 40 anos atrás, ela tinha um nível de THC aí baixo, em torno de, né, em até 5%, e hoje se compra maconha com 20% de THC, e a maconha é uma droga que ela é alucinógena, muita gente acha que ela é depressora porque ela relaxa, mas ela é da classe dos alucinógenos. E com essa quantidade de THC, algumas pessoas podem desenvolver alguns sintomas psicóticos, que são delírios e alucinações. Então, existe algum risco, sim, né? O delegado, o risco, por falar em risco, é de a gente tentar copiar modelos, né? Quando a gente não para para pensar em cultura, que é diferente de outro país, de realidade econômica, de realidade sócio-econômica, cultural, educacional. Cada país tem a sua cultura e, de repente, a gente importar um modelo pode ser perigoso, né? É, eu, inclusive, no que diz respeito às drogas, o Brasil tem sido profícuo nessa questão de adoção de modelos. Porque uma droga que é lançada em qualquer lugar do mundo, eu acho que não existe país que venha tão rápido quanto para o Brasil. Nós estamos vendo falar da droga e já estamos identificando no mercado local o uso dessa droga. Então, eu vejo com muita preocupação nós tratarmos essas questões das drogas a partir de uma legislação como nós dispomos hoje no Brasil, que diz respeito ao uso de drogas é uma das mais permissivas e tolerantes do mundo. Brasil? Sim. O artigo 28, atual 11.343, ele simplesmente descriminalizou o uso de drogas. Ele não considera usar droga como crime. Então, eu posso te afirmar que, no que diz respeito à Polícia Federal, ninguém é preso por usar droga. Eu não conheço, a menos que nós saibamos de alguma prisão arbitrária. A pessoa ser presa por usar droga. Está cheio. Agora, na verdade, até eu acho o seguinte, acho que é um compromisso para quem detém cargo público apontar se existe uma irregularidade dessas, uma ilegalidade dessas, porque o que nós fomos no mérito, vamos ver o que se discutiu, foi o 33, né? E as 18 ações verbais contidas no tipo penal, o 33. E não o 28 no uso. Então, não é por a questão de usar, foi por a questão de vender, de transportar, de trazer consigo, né? E tanto é assim que hoje o que a polícia busca é provar que houve uma intenção de venda. É a recomendação básica que se faz, que a pessoa tente se locupletar, se beneficiar, vender, enfim. Então, o que eu vejo é que nós temos que, de uma vez por todas, definirmos que se a questão é de saúde pública, então vamos dotar a saúde pública de uma estrutura que absorva essa demanda. Agora, tratar como de saúde pública e ainda acreditar que a polícia resolva, por quê? Porque na hora que as coisas acontecem, que deveria ser chamado o SAMU, a ambulância para tratar por uma questão de uso, quem se chama, não é o 190, não é a polícia que se chama? Então, isso é a polícia que vai por conta ou ela é chamada? E por que ela é chamada? Porque, infelizmente, a saúde não está aparelhada para esse tipo de abordagem. Então, se nós queremos tratar essa questão como vem sendo tratada nas legislações mais modernas do mundo, temos que adequá-la a uma realidade, a uma praxis. Isso tem que funcionar. Como não funciona? Não funciona uma coisa, não funciona a outra. E nós continuamos nesse fase de conta, quem é que está perdendo? Todos nós estamos perdendo. Essa, infelizmente, é a verdade. Daniela, o seguinte, o Brasil tem que avançar na legislação, tem que esperar, de repente, essa experiência do Uruguai, ver o que acontece? Olha, eu não acho que a gente tenha que esperar experiência nenhuma para implementar uma política de drogas, no sentido não só da descriminalização, mas no sentido de legalização. Acho que ter outra, importar um modelo que no Uruguai vai ser um e que no Brasil deve se construir um outro pela complexidade, pelo tamanho, pelas dimensões, pela população, pela própria cultura, né? E o doutor Hildo estava falando de importação de modelo, tudo bem, a gente não deve importar os modelos, mas a gente importa os modelos de política criminal. Toda política de segurança pública hoje no Brasil, ela é uma importação do modelo estadunidense. Então, a gente tem aí um regime de segurança pública totalmente voltado dentro da lógica da tolerância zero, que foi importada na década de 90 para o Brasil e veio para cá, entendeu? Então, assim, a gente... Por tolerância zero, as manifestações do Brasil, depois daquela repressão inicial... Continua, dentro de política, e tanto que a nossa massa carcerária hoje... Só faltou botar um tapete vermelho para os manifestantes. A nossa massa carcerária hoje já ultrapassou os 500 mil, e por uma importação de uma política de droga repressiva, que viu e que está se vendo agora, e os Estados Unidos também estão revendo as suas políticas antidrogas, de ver que esse modelo, ele não é economicamente viável, tá? Porque a maior população carcerária do mundo está nos Estados Unidos, em razão de uma política de droga voltada à repressão. Então, eu acho que existem várias coisas a serem discutidas, né? Assim, nesse aspecto, eu acho que o Brasil precisa encarar esse fato, sim, como saúde pública precisa. Eu acho que a saúde pública precisa, de fato, de um reaparelhamento, mas para todo tratamento. Porque essa política de crack implementada há um ano e meio, dois anos atrás, pelo governo federal, no Ministério da Justiça, ele é totalmente repressivo, entendeu? E o tratamento de saúde que estava se fazendo, nas casas de acolhimento, quem substitui o poder do Estado da saúde são as organizações sociais, que são as ONGs que são geralmente vinculadas a alguma religião, entendeu? Então, a recuperação se dá pela oração. Não é por aí, né? Eu acho que a gente precisa, sim, debater um modelo sério, né? E eu acho que, assim, existe uma... A legislação brasileira hoje é totalmente voltada à repressão da pobreza, na questão das políticas criminais e nas políticas de drogas, tá? Porque eu já estava falando, não existe a criminalização do consumo. Existe. Para o menino preto, pobre e do morro, aqui em Florianópolis, existe uma polícia que prende o menino que poderia ser consumidor e não prende acusando por tráfego, entendeu? Então, assim, a UAB está para isso, a senhora representa um segmento que justamente tem que se rebelar contra isso. E é justamente isso. A senhora não pode, inclusive, falar em tese. A senhora tem que, concretamente, através de uma entidade como a UAB, se insurgir contra isso. Não, mas não é isso. Porque a prisão do policial, ela é correta do ponto de vista legal. Se eu estou dizendo que o tipo penal é o do tráfico, então, tá, vai preso, né? Daí a gente passa, o cara passa três anos, às vezes, preso, para o juiz chegar lá no final do processo e dizer, não, era consumo, era porte, não tinha elementos da traficância. Entende? E isso acontece, e não é uma questão de ser ilegal ou ilegal. Não, é a seletividade do sistema de justiça criminal, que opera para criminalizar a pobreza, entendeu? Tanto que os 400 quilos de cocaína no helicóptero do parrelo lá em Minas Gerais está tendo, inclusive, um conflito de competência de quem vai assumir o caso e de juiz declinando a competência. Por quê? Porque a classe rica e o macrotráfico, o tráfico internacional, ele não é criminalizado no Brasil. Sabe? A gente vê meia dúzia de traficantes. Eu não concordo com a senhora, sinceramente, doutor. Faço o meu trabalho, a Polícia Federal trabalha, reprime o narcotráfico. Diariamente são vistas apreensões volumosas, feitas pela Polícia Federal. Então, não posso aceitar que a senhora diga que o grande traficante no Brasil não é combatido. Ele é combatido. Agora, se é através da repressão, aí é uma discussão que nós vamos ter que enveredar por outros caminhos. Agora, o que eu lhe digo é o seguinte, existe uma legislação que tem que, talvez, ser enfrentada, mas, enquanto ela existir, eu não posso defender que nós liberemos o tráfico. Eu não posso concordar que nós, por uma questão de ser pobre ou ser rico, toleremos que se trafique. Eu não consigo entender isso. Eu acho que a maioria da população também não consegue. Ou seja, nós temos que, de uma forma concreta, trabalharmos em cima de uma realidade. A realidade do Brasil é uma realidade posta, que tem que ser encarada com os pés no chão. Vermos o que, de forma objetiva, nós podemos fazer. E não sacarmos, às vezes, denúncias em tese, que, de uma forma ou outra, depreciam o trabalho difícil, que é o trabalho da polícia. Porque, em última análise, a nossa visão, a nossa versão das coisas, nem sempre é levada em conta. Mas nós estamos nos sacrificando, nós e nossa família, trabalhando, nos dando a cara para bater, enfrentando uma realidade dificílima de ser trabalhada, que eu me insurjo quando me ensinam que nós estamos tolerando, que nós estamos passando a mão, que nós não estamos reprimindo, porque estamos, sim, estamos tentando fazer o nosso melhor. Agora, se esse melhor representa que as prisões aumentam, bom, eu te pergunto, será que a sociedade quer que se solte? A sociedade brasileira acha que as nossas penas são muito brandas? Eu acho que não, porque, afinal de contas, as penas previstas por tráfico são penas razoáveis. E temos visto condenações mais razoáveis ainda. Então, o que eu percebo é que temos que avançar numa discussão, em cima de uma outra questão, foi a que eu coloquei desde o início. Nós não podemos perder tempo e nos concentrarmos tão somente na parte da repressão, que é um segmento, que é uma questão afeta as drogas. E talvez a menos importante. Por quê? Porque não é definitiva, não é decisiva. Se, através da repressão, nós não resolvemos o problema das drogas, significa que ela não é tão relevante assim. É óbvio. Então, o que nós temos que fazer? Adotarmos políticas que reduzam o consumo, certo? E como é que vamos reduzir? Com tolerância, com aceitação, com convivência cada vez mais com drogas? Eu não vejo dessa forma... Bom, eu preciso chamar o intervalo comercial e, em instantes, depois do intervalo, tem um segmento que defende a legalização, que defende a tese, professor, do uso medicinal da maconha. Mas o que a gente vê é muito mais uso recreativo da maconha do que o uso medicinal. Gostaria que o senhor falasse sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.